Fala galerinha, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver aqui como nivelar e colorir uma imagem, um vídeo feito em S-Log, beleza? Essa semana aqui, o Rafael Fozzi postou no grupo do Audiovisuando, que é esse grupo aqui, né? Então, o grupo dos meus brothers lá, sobre o audiovisual, do Américo e do Duca, certo? Então, o Rafael Fozzi está aqui, ele postou essa semana esse trecho de vídeo, que é um trecho feito na nova Sony A7S Mark II em S-Log3, tá certo? Olha lá. Então, o Rafael postou aqui, ele é da empresa HDFX, certo? Ele trabalha com casamento lá. E aí começou a rolar um monte de gente aqui, colorindo o arquivo, fazendo correção de cor, tem uns aqui, olha lá, tem uma enxurrada aqui de arquivo, tem uns arquivos bem enterrados e tal, tá vendo? Olha que interessante essa relação aqui, como as pessoas veem as cores diferentes, né? Tipo, um mais roseado caindo para o laranja, outro mais pálido sem couro, o cara ficou mais vermelho, aqui outras comparações, muito gostoso de fazer color grading, aqui um cara fez uma coisa meio maluca aqui, aqui um cara deixou totalmente azulado, tá vendo? Aqui também puxou bastante para o vermelho, saturou bastante, ó, várias opções. Então, começou a rolar uma polêmica aqui muito grande, muita gente falando aqui, reclamando, uns brigando, uns xingando, ó, esse aqui também tá complicado, tá vendo? Tá muito vermelho, meio rosado e tal. Então, rolou aqui, né? O Rafael disponibilizou esse material para a galera, para a galera baixar. E aí, vendo aqui essa enxurrada de conteúdo, de material, eu resolvi fazer algo mais específico para a gente, primeira coisa, entender do que a gente está falando aqui, tá certo? Então, vamos lá. Esse aqui é o arquivo que ele mandou para a galera, certo? É um arquivo em 4K, tá? Em S-Log, né? S-Log 3. Vocês podem perceber aqui que a curva, ela fica mais comprimida, né? Ó, vocês estão vendo aqui, ele começa no zero, vai até 100, certo? Então, o zero é preto, né? É o preto puro, que é escuro, ausência de luz e 100% é iluminância total. Então, o arquivo, ele tá comprimido aqui, ó, tá começando mais ou menos aqui no 20 e tá terminando mais ou menos aqui no 90, tá certo? Esse 90 aqui, ó, esse pico, vocês podem perceber que essa leitura aqui do waveform é exatamente a imagem. Então, a gente tem um chapado aqui, ó, pode perceber, que é justamente isso, ó, tá vendo? Que é essa área aqui. Então, tá posicionado, o waveform tá posicionado exatamente igual a imagem. Tem esse rabichinho aqui, ó, que é essa parte mais escura, que é aqui. Então, vocês conseguem perceber que a imagem tá exatamente acontecendo, ó, ó. É bem simples, ó lá, a mão do padre se mexendo, tá vendo? Ó, aqui. Então, o waveform é uma leitura dessa imagem, né, com a amostragem de iluminância, tá vendo? Então, aqui, eu só tô vendo a luminância da cena, não tô vendo cor, não tô vendo nada, tá? Primeira coisa que a gente vai olhar aqui, antes de começar a mexer nessa imagem aqui, é entender o que é correção de cor e o que é coloração, o que é color grading propriamente dito, tá certo? Aqui eu fiz uma tabelinha pra vocês, um slide aqui, bem explicativo, tá? Então, a correção de cor é sempre o primeiro passo, tá? É sempre o primeiro passo. Primeiro você corrija a cor e depois você colore, tá? São técnicas diferentes, com objetivos diferentes. Então, a correção de cor, que a gente tá vendo aqui, é o primeiro passo sempre, né, que é basicamente um quesito de correção técnico, de controle de curvas, de saturação das cores e também de contrastes, tá certo? Então, ele é técnico, não tem criatividade envolvida na parte de correção de cores, tá ok? Então, aqui eu coloquei algumas opções que a gente costuma usar a correção de cor. Primeira coisa é recuperar a saturação e o contraste de perfil de log, né, como o S-Log, ou o Super Flat, que é usado nas DSLRs, que é o Picture Profile Super Flat, ou o RAW, tá? Esses três formatos aqui de gravação precisam ter uma recuperação de saturação e contraste. Então, é uma correção de cor apenas. Outra coisa é corrigir erros de temperatura de cor. Às vezes você grava uma temperatura de cor que fica muito frio e você corrige pra ficar um pouco mais de acordo com a luz natural. Então, fica muito azulado, você corrige pra temperatura de cor certa, vai amarelando um pouco mais, né, até chegar na temperatura condizente com a realidade, né, pra não ficar nem muito amarelado, nem muito azulado, nem muito frio, nem muito quente, tá certo? Então, é corrigir temperatura de cor, também é correção de cor. Nivelar diferentes câmeras de uma mesma cena. Então, quando você tá gravando um show, por exemplo, e você tem, sei lá, quatro ou cinco câmeras, você precisa nivelar todas elas antes, né, corrigir a cor de todas essas câmeras, pra depois começar a colorir. Você pode estar fazendo alguma cena também de, sei lá, de novela, de cinema, de curta-metragem, pode ser casamento mesmo, e você vai estar usando três ou quatro câmeras diferentes, e aí você tem que nivelar primeiro essas câmeras, essas imagens, tá? Através da correção de cor, tá? Então, nivelar as câmeras é corrigir a cor. Primeiro se corrigir a cor, depois você vai fazer coloração, tá ok? E outra coisa importante também é acertar as tonalidades de pele. Às vezes a pele da pessoa não tá na tonalidade certa, a pessoa às vezes tá meio esverdeada, ou tá meio azulada, ou meio roseada, então você tem que nivelar os tons de pele, tá? Então, primeiro passo sempre é correção de cor. É uma questão técnica aqui da história, você vai corrigir problemas de cor da sua imagem, ou recuperar saturação e contraste, tá claro isso? Tá claro? Então eu coloquei aqui um exemplo, o arquivo RAW e o arquivo com correção de cor, tá certo? Então o arquivo RAW, ele é lavadinho assim, ó, sem contraste, sem saturação, e você corrige pra ficar assim, tá certo? O segundo passo que vem depois de você corrigir a cor, é a coloração mesmo, né, propriamente dita, colocar cor a seu filme, e o color grading, tá? Que é a mesma coisa, então coloração e color grading é igual. O que que é o color grading? Ele é um auxiliar, ele é um recurso de narrativa, está diretamente relacionada com a história, com o objetivo. A coloração, ela é criativa, mas ela tem uma função de roteiro, uma função narrativa, então, coloquei aqui, narrativa se relaciona com o roteiro. Por quê? Porque a cor, ela define estados psicológicos, tá? Como eu já expliquei nas primeiras aulas, que é a importância da cor no cinema, vai ter mais vídeos sobre isso, tá? Então as cores definem aspectos psicológicos, um ambiente frio é pra gerar depressão, pra gerar tristeza, diferente de um clima quente, que gera alegria e expectativa, tá certo? Então, ó, a coloração também define características de ambiente. Então, por exemplo, nesse caso do Mad Max, olha só, esse é o arquivo corrigido, esse é o arquivo colorido. O arquivo colorido é pra mostrar que virou noite, tá? Então tem uma intenção de roteiro, tá certo? Vocês conseguem entender isso? Tem uma intenção de roteiro, tá ok? Outra coisa importante que a cor faz no seu filme, ela acentua o drama ou emoção. Eu mostrei isso no filme do Birdman, por exemplo, que quando quer mostrar o fracasso do cara, coloca uma cor azul pra mostrar que ele tá num ambiente frio, né? Que é um drama, é uma coisa dramática. Ao mesmo tempo, quando tem alguma coisa que acontece ali que é importante, destaca-se com uma luz vermelha intensa, assim, tu, bem em cima da ação. A cor também serve pra marcar a transição de lugares. Então se você muda de um lugar pro outro, você muda a cor pra saber que houve essa mudança, tá? Ou é mudança de locação, né? De locais físicos, ou a mudança de tempo. Se é o passado ou o futuro. A cor normalmente acompanha isso, tá certo? E outra coisa aqui que eu coloquei também é dar intensidade emocional à personagem. Então tem um personagem que carrega uma cor junto com ele, que mantém sempre essa intensidade de emoção acontecendo. E tem personagens que tem uma outra cor que é oposta e diferente, que conota, né? Tem uma outra conotação de emoção, tá certo? Então, a coloração, ela é sempre criativa e ela tem uma intenção de contar ou dizer algo, tá? Você não colore uma cena sem objetivo nenhum, tipo, ah, simplesmente porque eu achei bonito. Não, ah, eu achei super bonita aquela cor azulada, naquele nascimento de uma criança, por exemplo. Não faz o menor sentido. Você tem que ter um motivo pra isso, tem que ter uma intenção, tá certo? E é sempre funciona assim, primeiro você corrige as suas imagens, a sua câmera e depois você colore, tá certo? Então você vai falar assim, ah, tudo bem, mas a ilha é minha, a cabeça é minha, eu faço o que eu quero. Não funciona assim, tá? Você tem que seguir os passos, você tem que seguir uma métrica, você tem que ter um objetivo quando você vai trabalhar com correção de cor e coloração, tá certo? E a coloração sempre tem um caráter narrativo, tem um objetivo, uma intenção emocional por trás. Tá certo? Tá claro? Não preciso mais voltar nisso, quero que vocês entendam bem, tá bom? Então aqui na nossa imagem, a gente tem que entender o seguinte, primeira coisa, a gente tem que fazer a correção de cor dessa cena, tá certo? Correção de cor. Então vamos lá, vou fazer de uma forma bem simples aqui, eu vou usar o Fast Color Corrector, tá certo? Que é um dos filtros mais simples de correção de cor que tem aqui, que eu vou usar pra mostrar pra vocês, depois eu vou usar o Lumetri, tá ok? Então o Fast Color aqui, vou jogar ele aqui. Maravilha, ele abriu algumas opções. Eu vou trabalhar primeiro aqui nos Input Levels, tá vendo? Então, ó, eu quero dar mais contraste. O que eu faço? Eu tenho que puxar essa curva que tá aqui no 20 pra próximo do zero, porque se você chegar mais próximo do zero, vai ficar preto. Então eu vou vir no Input aqui, ó, que é basicamente o contraste, ó lá, e vou começar a escurecer um pouco, vocês estão vendo? Então, tô puxando aqui até o limite pra não perder informação, porque tem esse biquinho aqui que é aqui, tá? Eu vou puxar a mesma coisa aqui também, as altas luzes, tá vendo? Que já tá clipado mesmo, porque aqui, ó, ó, tá clipado. A informação branca aqui já tá perdida, então não tem nada aqui escondido a mais, tá certo? Então eu só vou pegar e puxar isso aqui pra cima, de uma forma muito simples, que é isso aqui, ó. Ó, até bater lá no topo. Opa! Ó, até bater aqui no topo. Maravilha! Então eu tô trabalhando com contraste, basicamente. Aí eu posso clarear mais a cena, ó. Aqui, ó, tô vendo que a onda toda tá se mexendo, ó. Clarear mais. Posso deixar isso aqui, assim. Beleza, então eu tô fazendo um trabalho puramente técnico de correção de cor. Tô trabalhando com as curvas, né? Tô manipulando curvas. E aí eu vou subir a saturação de novo. Ó lá. Tá vendo? Então, super simples, ó. Super simples. Tô trabalhando com o arquivo S.Log. É só uma correção de cor. Isso aqui é só corrigir cor. Então o que eu fiz? Eu devolvi o contraste e a saturação pra imagem. Então, ó, antes, depois, tá vendo? Super simples, ó. Antes e depois. Arquivo S.Log é assim. Primeiro você vai nivelar a imagem da melhor forma possível. Então aqui eu mantive as informações de baixa luz e de alta luz. Eu posso até, né, baixar mais um pouco se eu quiser aqui, ó. Deixar um pouco mais de contraste. Tá vendo? Ó, maravilha, né? Então eu mantive as informações de baixa e de alta e trouxe a saturação de volta, tá? Então, não tem segredo. Arquivo S.Log é muito simples pra você corrigir. É só você fazer isso. É bem neutro, tá? A imagem tá neutra aqui. Eu tô preservando os arquivos da câmera. Você vê que tá tudo aqui, as cores aqui. Certo? Eu vou deletar e vou fazer pelo Lumetri agora, tá? Então eu vou colocar aqui Lumetri Color. Você pode vir tanto aqui pelo efeito, tá certo? Ou pelo painel. Também aqui, ó. Que você tem a opção de Window. Lumetri Color, tá vendo? Eu gosto de colocar aqui pra gente poder ter essa opção de trabalhar com opacidade também. Fiz aqui uma máscara na pele. Vou mostrar pra vocês depois, tá? Então o que a gente tem aqui? No Basic, a gente tem alguns inputs de LUT. LUT são pré-definições de coerção de cor ou Color Grading, tá? Então a gente tem algumas opções aqui, ó. Eu posso trabalhar com o S.Log 3, tá vendo? Então eu vou colocar o S.Log 2 ou o S.Log 3. Esse aqui é o gravado com o S.Log 3. Eu vou colocar aqui, ó. Pum. Ele já me deu uma opção de LUT. Eu achei que ficou um pouco enterrado, tá vendo? As médias todas estão socadas mais pra baixo. Então eu não vou usar esse S.Log 3. Vamos testar os dois, como é que fica. O 2 ficou muito chapado, tá vendo? Não funcionou tão bem. Tem uma outra opção que eu gosto aqui, que é pra trabalhar com arquivo em Log. Que é usar esse aqui, ó. Esse Alexa Rec 709. Rec 709 é o padrão, o formato de espaço de cor pra TV. Pra Broadcast. Então ele costuma já ser bem mais saturado e com bem mais contraste. Vamos ver se funciona legal. Olha lá, que bonito. Funcionou bacana. Vocês podem perceber que ele subiu bem a onda aqui, ó. Essas curvas todas aqui do waveform das médias estão bem alongadas, tá vendo? Ó. Estão bem aqui pra cima, entre 60 e 80. A maior parte do meu arquivo. E manteve aqui a baixa também bem contrastada. Dentro, eu vou usar nenhum desses pra gente fazer o nosso, tá? Então eu vou dar noni, ó. Olha a curva ali que vai mudar. Pof. Ela voltou a ser amassadinha, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar aqui no painel do Lumetri Color, que é igualzinho, tá? Ó. Só que o Lumetri Color aqui, o painel específico do Lumetri, ele tem uma interface gráfica um pouquinho mais interessante. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. É aumentar contraste, tá? Então eu vou diminuir as sombras. Ó lá. Estou enterrando mais as sombras, tá vendo? E vou subir os Highlights, ó lá. Até próximo do limite de 100, tá vendo? 100 aqui, ó. Então o 100 é branco puro. Então eu vou chegar até próximo do limite de 100. Ó lá. Maravilha. Subir um pouco mais aqui, ó. Os brancos, né? Os Whites. Sem perder informação. Tá certo? Ó lá. Sem perder informação. E os Blacks também. Vou baixar um pouquinho mais aqui. Vou enterrar um pouquinho mais. Ó a minha curva. Vocês estão vendo que a curva está ficando parecida com aquela do Rec.709 da ARRI. Alex, aquele LUT que a gente usou aqui em cima, que era esse, ó. Está ficando bem parecido. Por quê? Porque justamente estou enterrando mais aqui as baixas e subindo as altas, tá vendo? Então ficou essa imagem aqui, ó. Obviamente a gente está sem saturação nenhuma, então eu só vou subir a saturação aqui, ó. Para a gente ter um pouco mais de cor, tá vendo? Então, ó. Está interessante já, né? Então é super simples. Não tem que ter muito medo de mexer nisso, tá? Não tem muito segredo. Tudo que eu fiz aqui é só uma correção de cor. Tá certo? Simples e unicamente uma correção de cor. Tá bom? Não é color grading, tá? Aqui eu posso melhorar um pouco a minha temperatura de cor, tá vendo? Ó, frio e quente. Tá certo? Ó, então se eu quiser puxar um pouquinho mais para cá eu posso. E se quiser subir um pouco a exposição também eu posso. Olha lá. Olha lá. Que gostoso, galera. Que gostoso que ficou. Legal, né? Então, ó. Antes. Depois. Antes. Depois. Tá? Isso aqui é só correção de cor. Tá certo? Então a gente vai ver mais algumas opções aqui na continuação dessa aula. Vocês já aprenderam o que é correção de cor. O que é color grading. Então corrigir um arquivo Slog é só correção de cor. Você não está colorindo nada. Tá ok? Tá tranquilo? Vamos para a próxima aula, então.